Mais uma noite finalizando aqui na International Drive, a famosa International Drive Nesse hotelzinho que a gente ficou aqui uns dias Um bom que perto do Duck and Donuts Tranquilidade, nem parece estar na International Drive, ela é tão grande Igual a John Young, Parkway, que é uma avenida bem grandona também E aqui Nessa parte de espírito, né? Outra coisa boa, né? Essas calçadas tudo aqui, ó Um centímetro aqui de desligo Um centímetro Vai até lá no hotel, ó Tudo lisinho Tão simples, né? Tão simples Aí você vai falar alguma coisa sobre isso Não é nem reclamar, é só solicitar O pessoal fica uma fera Achando que você tá desacatando Que você tá querendo aparecer Que você tá querendo sei lá o quê Mas não tem nada a ver Não é só porque o simples O fácil Dá o mesmo trabalho que o Mal feito, né? E gasta o mesmo material A gente vai brigar a vida inteira Nunca vai ter um Brasil Acessível Porque Não existe interesse coletivo Interesse pessoal apenas E aqui na International Drive é assim Tem esses malls aqui Esses malls que Todos tem vaga De garagem Aquela loja Beer Spa Beer Spa É só de Supernatural Ah, é National National Supermarket Eu pensei que era Perdão Natural Supermarket Mas não é Isso aqui Me canso de filmar Porque depois eu mesmo assisto Mas dá saudades desses momentos aqui As calçadas tudo maravilhosas Uma coisa boa É que Essas calçadas aqui São até pouco utilizadas Pelo ser humano Porque Todo mundo aqui faz tudo com carro, né? Tudo com carro Então Agora são meia noite Quando eu vi essa churrascaria aqui Olha só Você Vendo essa churrascaria aqui Da Silva Steakhouse Você imagina o que? Da Silva É isso aí Brasileiro, né? Desde 1971 É uma verdade de Venezuelano Eu liguei pra cá pra saber Pensei que era um churrasco Rodízio, mas não É lacarte Mas as carnes venezuelanas O pessoal sabe preparar bem Preparam uma carne maravilhosa Essas casinhas aqui Na International Drive É incrível, né? A gente tem uma parte Da International Drive Que é tudo mais moderno Outras Cheio de hotel Movimento de GIF Shop Lojas Hotéis E aqui Nesse pedaço aqui Da International Drive É só Casinhas Esse tipo de boneca Esse tipo de celebration, né? Tudo com estilo amadeirado É muito legal Essa mistura Você vê Uma parte assim Depois Já vê diferente Então parece que você nem está Na mesma avenida Parece que mudou Esse aqui é um restaurante É um mercado Platino, né? Tem até bandeira do Brasil Lá dentro Aí está bem caidinho Lá dentro Mas tem Uma coisa que está cheia É a cerveja Isso aí É o forte dele É o forte do mercado Algumas pessoas me disseram Que mexicano Trabalha aqui em Orlando Para tomar cerveja Eu não disse Porque o mundo inteiro Toma cerveja direto Então isso aqui é um Essa hora Meia noite Meia noite e pouco Deixa eu ver que horas são Meia noite e quatro Do dia 23 de junho Você anda aqui tranquilo De boa Pode andar com o celular na mão Não vai ter ninguém aqui Te fazendo uma emboscada Te roubando Esse lado aqui Na Flórida Pelo menos Não vou dizer assim Que eu tive uma Fiquei pasmo Em saber que Mississipi É justamente o contrário Isso aqui Mississipi Tem gente andando Com metralhadora na mão E a polícia vê E não faz nada Porque Eles ficam tipo Um trato assim Não me incomoda E quem também Não vai incomodar vocês Mas que armamento Eles têm Mississipi gente Incrível né Essas gift shop aqui Que vem para Orlando Vem demais Geralmente Todas elas São tudo iguais Tudo igual O que uma tem A outra tem Geralmente Cozinha indiana Massagem Salão para unha Cabelilheiro Chocolate E tudo funciona No movimento Sem movimento Sempre tem vagas Um monte de vagas De estacionamento É uma área tão grande De Orlando Que a gente só Tenha certeza disso Quando a gente está aqui Olhando assim Todo mall Nesses shoppings abertos Eles têm Um monte de vagas Todos os hotéis Têm um monte de vagas Eles aproveitaram Planejado tão bem Isso aqui Que Pensaram em tudo Caminhada de pedestre Grama Que aqui em Orlando Eles preservam muito A grama toda cortadinha Toda bonitinha Então Orlando Quem vem viajar E a primeira vez Não quer nem dormir Porque é só Desfrutar disso aqui Porque é muito legal E um amigo meu O Luke Luke Dain Fez um ensaio fotográfico Agora muito legal Do Supernatural E ele falou Que quer passar o Natal aqui Realmente ele vai se surpreender Porque fica muito bonito Música natalina Em todo lugar Em todas as lojas É É um clima diferente Inclusive se quiser Comprar bolinha de Natal Inspirada na Disney No Star Wars Em tudo Todos esses personagens Você pode É melhor comprar agora Né Também Em junho Porque no Natal Aumenta bastante Hoje você pega em promoção 3 dólares Uma bolinha de Natal Do Star Wars Mas já no Natal Já é 7 dólares 7,99 8,99 O registro de água Ninguém mexe Ninguém destrói Ninguém tira Aquela etiqueta Parece assim Que os caras Os mala Tem mais o que fazer Do que querer destruir Alguma coisa Da prefeitura Ou da cidade Né Você vê Bastante luz Esse Dunkin' Esse Dunkin' Esse Dunkin' Dunkin' Aqui De manhã Abre 5 ou 6 horas Da manhã É movimento Direto Tem uns sanduíches Bem gostosos Aqui No Dunkin' Dunkin's O queijo quente Tosta Muito bom Tem um agora novo Que é com Tomate Tem o café com leite Também bem gostoso Nem precisa botar açúcar Já vem temperadinho bem gostoso No ponto certo E é isso, dando uma voltinha Agora vou subir, vou pro quarto, vou descansar Que a mãe tem que sair desse hotel Wood Springs International Drive É esse hotel que vem na frente Me incomoda umas noites Porque em cima do nosso apartamento Tem uma criança Que fica correndo até 3, 4 horas da manhã Correndo De um lado pro outro Como o parque dele fosse esse hotel Dentro do quarto Eu não sei se o pessoal veio pra curtir o Orlando E não tem dinheiro pra ir no parque E deixou a criança correndo dentro do carro o dia todo Eu fui dormir Eu acordei 3 horas da manhã Com essa correria toda De um lado pro outro Como aqui é tudo piso de madeira Até o efeito de madeira Vem dizer Esses prédios aqui E fui desmaiar 6 horas 6 horas da manhã eu desmaiei Quando deu 9 horas da manhã Eu acordei A criança continuava correndo Gente, pelo amor de Deus Essa criança devia estar correndo só no joelho Porque já gastou a perna inteira Agora eu vou subir Descansar E Espero que você tenha curtido Um pouquinho a noite aqui Nesse Um pedaço tão pequeno de Orlando Mas eu também vou curtir esse vídeo Quando estiver no Brasil Porque é muito legal Ver essa sensação toda Essa situação toda assim De tranquilidade De paz É muito legal mesmo Coisa que a gente sente falta De poder fazer isso No nosso país Que faz com que a gente vive Então fica só na lembrança Ou quem...